Ele está presente aqui, exalte a Ele, a Ele toda honra e toda glória. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Segredo é orar ao Senhor, clamar a Ele e Ele nos responde. Ó, vem do alto lá do trono do Supremo, ricas copiosas bençãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra. Onde habita os santos que vão receber, confia no Senhor e ora. Tem joelhos e a face no chão, constante o Teu lema, seja, buscar a Deus sempre em oração. Olha o segredo! A vitória que vem lá do céu. Aleluia! Jesus é lindo e Ele está pronto pra te ouvir nessa noite. Clame a Ele, ore a Ele. Ele está bem do Teu lado, te ouvindo, te escutando. Se tu clamas e espera muito tempo, pelas bençãos lá do trono do Senhor. Escuta isso! Tu jejumais e deixa mais cair Teus prantos. Que na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora. Aleluia! E joelhos com a face, é, regaço de que a minha, e constante o Teu lema, seja, buscar a Deus em oração. Tu tem feito, desperta na madrugada e clama Pelo olho da unção de Deus Que breve Tu verás, ó, descer A vitória que vem lá do céu Glorifique ao Senhor nessa noite Aleluia Tu és maravilhoso, Jesus Tu és... Aleluia Paciente, espera em Deus Nele confia Como Abraão, Davi e Jó Nele esperou E pelos prantos de Ana a Deus Lhe deu um filho Ouvi o Elias E também ouvi o teu clamor Você pode cantar, confia Confia O Senhor E ora E é como De joelhos com a face no chão E constante o teu lema Seja Buscar a Deus em oração Desperta na madrugada Pra clamar a Ele Que está te ouvindo Pelo olho da unção De Deus Que breve Tu verás, ó, descer A vitória que vem lá do céu Tua vitória que vem lá do céu Nossa vitória que vem lá do céu Amém Glória a Jesus Deus abençoe Amém Amém Tchau.